Opa! Olha! Olha meu chão que ele está quieto, viu? Pera, Beto! Pera aqui! Pega o cabo aqui, Beto! Pega o cabo aqui! Pega aqui! Pega aqui, Beto! Pega aqui! Pega aqui dele! Pega aqui! Puxa! 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 Pela aqui, Beto! Para de morder que ele vai te pegar! Pega aqui! Puxa aqui, Beto! Puxa! 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 Puxa a mão, Tom. Puxa aqui, mano. Ai, ai, não força. Toma, pega aqui. Caraca. Pega aqui, mano. Pega aqui. Puxa aí. Pega a mão. 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 Pega. 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 Segura, ele é forte. Segura. 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 Pega. Pega. Aí, ele solta um puxão e derrota fora. Vem cá dele. Vem cá dele. Vem cá dele. Ah, você solta aí. Solta, doutor. Solta. Vem aqui. Vem lá. Pega na bocadeira aqui. Vem cá, você não está segurando a mão dele. Vai. Pega a dele. Vamos. Vamos. Pega. 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 Se der um mordiço, só fora. Pega, rapaz. Pega ele aqui. Pega, rapaz. Eu bote mordeiro. Eu não subiçando ele, não. Ele vai te pegar. 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 Obrigado.